Ajudar como, Mariana, se eu nem fui convocado pro time? Então, Silvio, olha, já que o Hugo é o novo treinador do time, você pode reclamar que ele esqueceu de convocar os menores. Reclamar? Reclamar como? Fazendo o que você mais gosta de fazer, seu bobo. Como é que eu não tinha pensado nisso antes? Aí, galera, eu não sou zagalo nem nada, mas tô convocando todo mundo pra pelada. Olha aí, seu treinador, tem gente querendo jogar, mas esqueceram de chamar. E no final do campeonato vai rolar a maior festa, a festa do Cominha. Vamos lá, Maromba! Vai lá, vai lá, vai lá. Vamos embora! Agora é a hora, galera. Vai começar o treino do time do Rancho da Maromba. Vamos lá, gente, vamos lá, Maromba! Vem lá, vim lá, vim lá. Vem lá, vim lá. Atenção, turminha, vamos se ligar aqui comigo, por favor. Bem, como tá todo mundo sabendo, o Rancho da Maromba esse ano vai entrar no campeonato de futebol, sim! Vamos entrar pra ganhar! Depois da final vai ter uma festa surpresa pra vocês, tá? A festa do Fominha. Tudo do bom e do melhor. Discotecário, gatinhas, de montão, enfim. Adoro estar providenciando isso e vocês sabem que nisso ela é craque, né? Faz até gol de placa. Valeu? Mas por enquanto, a horda é treinadura. Vamos entrar pra ganhar. Eles vão ter que nos aturar! Toca errado, tá ali em dois. Um, dois. Carlos Alfredo! Pô, vamos acordar, a bola era sua. A minha, Hugo, você viu onde o cara mandou a bola? Ali, ó. Pô, assim não dá não, cara. Pô, assim não dá, falo eu, tá? Vem cá, Carlos Alfredo, você tá se achando um zico, é? Não, não, peraí, Dado. O cara tá certo, viu onde foi eu parar a bola? Tá legal, tá bom. Vamos parar de tricô, parar de papo aqui, nosso é futebol. Vamos rolar, vai, quero ver. Dado pra farinha, farinha pra dado, vai. Vamos, atenção? Vamos, Dado, vamos! Vai. Mas o que é isso? Não é de pico não, malcontor. Pega de chapa, galera. Ei, peça atenção. Esse laxinho vai manter os meninos empolgadíssimos. Vamos lá, maromba! Olha o estilo dele, hein? Ah, não. Mas é de chapa, de preto velho é de pico, não. Isso não vai dar. Você ganha o 19º? Eu, hein? Gente, olha o laxe, olha o laxe. Vai alimentar o velho dos paques, é a nossa torcida. É isso aí. Dado, peraí, gente, vocês não podem abandonar o treino agora, não. Ainda não acabou, não. Dado, o estômago já tá roncando, valeu? Digamos que terminou o primeiro tempo. Adiós. Tchau, Dado. Digamos que vocês estão alugando a nossa casa. Dado, realmente não vai dar. Se não fosse aquele gol contra lá na janela da Doris, dava até pra gente pedir curvo pra jogar. Aí, brother, no jogo pode até me barrar. Agora, no lanche, não me barram de jeito nenhum. Isso não é como é. É ruim de fazer toda hora. Ô, o que aconteceu, meu querido? Ah, não dá, Doris. Eu tentei, mas não dá. Precisa de alguém mais de pulso pra motivar esses garotos. Como assim alguém mais de pulso? E você? Precisa de alguém que saiba treinar um time de futebol. Alguém de fora. Alguém que eles respeitem. Esses garotos não têm o menor espírito de equipe. Sim, mas era isso que você ia resolver, não é? Eu sou o coordenador da colônia. Eu não sou um técnico de futebol. Na minha opinião, se a gente quiser participar bem desse campeonato, temos que contratar um profissional. Mas isso custa dinheiro, Hugo. Mas você recupera, Doris, eu te garanto. Se a gente vai, vence o campeonato. Você recupera tudo nas próximas férias, acredita em mim. Olha aqui, Hugo, eu fiquei de arrumar o buffet, os troféus dos meninos, agora essa história de técnico realmente não é a minha área, eu não conheço. Mas eu conheço. Eu conheço um cara capaz de reverter esse quadro. Capaz de transformar esse bando num time vencedor. E isso é muito bom. Eu conheço.